É isso aí, minha gente, vamos cantar Muita alegria no balo do Carnaval Salve o país das minhas latas tão sensuais Toma das flores do meu jardim tropical Venham ver turunas na avenida Descrevendo nossa história desde os tempos de Cabral Os primeiros grandes navegantes O encontro das minhas latas no país colonial O ouro que atraiu os bandeirantes Foi um sonho de maçã na conquista do sertão Finalmente o tempo foi passando E o gigante despertou, resolvendo caminhar Finalmente o tempo foi passando E o gigante despertou, resolvendo caminhar Paisagens lindas no litoral De norte a sul, muita beleza natural Quanta esperança no coração Por uma terra mais humana para nós O Brasil do amanhã não pode demorar O futuro vem chegando, vem chegando pra mostrar O petróleo ouro negro, energia nuclear São portas de sete léguas Do gigante caminhar É isso aí minha gente, vamos cantar Boca alegria de balão do caracal Salve o país da sua canção sensuais O motor